E esse benefício vai durar dias, 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 dias de... Porque não é só o... Lembra o efeito dominó que eu comentei agora de pouco? Sim. Então a pessoa fica leve. Ela volta a dormir melhor. Uma pessoa que teve uma noite boa de sono, o dia é maravilhoso. Então tudo no dia, o quanto isso não vale? Qual o valor de uma noite bem dormida? Não tem valor, não tem o que. Isso, parece propaganda, né? Tem coisa que não tem preço. Tem coisa que não tem preço. Então a pessoa paga de bom grado e R$50 é uma notinha legal para a gente. E aí se você projetar atendendo aí, toda hora atendendo um cliente, projeta aí quanto que dá para faturar. Professor, eu até pensei em começar cobrando menos, mas aí dali um pouco tempo eu ia ter que aumentar para R$50. E geralmente as pessoas aqui não gostam muito que aumente, mas se tu começa cobrando... Eu comecei cobrando esse valor que não precisa aumentar. Isso. Pelo menos não tão cedo, né? É, eu acho que esse bichinho do não gostar de aumentar pegou também aqui em Sorocaba, né? Acho que ninguém gosta que a gente aumente preço. É natural. Mas é o que eu falo assim, nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos nos valorizar. Até porque se for... Enfim, a gente precisa dar valor naquilo que a gente faz. Ah, mas Roberto, de vez em quando eu vejo que você faz algumas promoções, aí você dá terapia de graça. Sim, eu faço. De vez em quando eu faço. Eu também estimulo vocês a fazerem também. Cria aí uma campanha, ó, tem 10 sessões de graça, ou tem uma sessão de graça. Quem ligar primeiro leva. Chove de ligação. Que legal, né? E assim você... É forma de cliente também, saber que você faz aquilo, né? Isso, você vai divulgar o seu trabalho. É um efeito em cascata. Muita coisa vem depois disso. Tá bem? O que mais? Uma coisa que eu fiz várias vezes foi a amostra grátis pra pessoa conhecer e pra ela querer fazer o tratamento. E eu me admirei porque todas as pessoas que eu fiz a amostra H, quando finalizei a reflexo, eles falaram, nossa, já terminou? Sentaram e falaram, quando eu posso voltar? Posso vir amanhã? Então, já queriam vir amanhã. Eu falei, semana que vem. Aí agendei e já fiz um pacote com eles. Estou fazendo um pacote em 10 sessões. Que ideia, hora. Bacana. É isso aí. É isso que eu quero que você faça. Ô, Clarice, essas amostras grátis eram de quanto tempo? 20 minutos. Ah, tá. É, eu aprendi com o professor Roberto numa live. Então, conta pra ela o que você aprendeu. Falar. Eu aprendi a fazer uma amostra grátis pra você demonstrar seu trabalho pras pessoas. E é uma maneira de conquistar a pessoa. E ela querer fazer o tratamento com você. E super funciona, né? Eu falo pra ela que é uma amostra com tempo simplificada, com tempo reduzido. E as pessoas amam e eu estou tendo bons resultados. Porque todas que eu fiz uma amostra grátis, fecharam um pacote comigo. Isso aí você foi. Fiu. Filha. Tem uma amostra grátis, é bem assim. Tem supermercado aí em Lençóis Paulista, Tuani? Tem. Tem. Eu conheço alguns, tu já estive aí. Faz tempo, mas eu conheço. Eu mesmo. É. No supermercado, de vez em quando, tem um rapaz, uma mocinha lá, oferecendo alguma coisa, né? Se é um sabão em pó, você leva um sachêzinho pra casa. Se é um bolinho, você ganha um pedacinho. Eles dão um pacote de sabão de um quilo pra você levar pra casa? Jamais. Jamais. Eles te dão um bolo inteiro pra você levar pra casa? É um pedacinho. Bem que podia ser. É, é um pedacinho. Então, é isso que eu indico pra vocês fazerem. Como a Clarice fez. Isso se chama degustação. Então, a cada 20 minutos ela fez um. Dava pra fazer dois a cada hora. Nossa, você criando uma ação desse jeito, semana que vem você tá com a agenda lotada. Coloca aí na sua rede social. Ó, vou dar uma sessão, uma demonstração pra vocês aí. Quem quer agendar. Você marca aí 20 minutos cada sessão. Pra você, meia hora cada cliente, tá? Mas para o cliente é 20 minutos. Pra você poder ter os 10 minutos pra agendar, tomar um lanche, o banheiro, etc. Então, no dia, sua mão vai começar a doer de tanto fazer a massagem no pé. Mas a sua agenda vai lotar. Daí a importância de ter o apalpador. Você tem o apalpador, Clarice? Tem, né? Eu tenho um aqui. Tem. É o que você comprou meu ou você já tinha aí? Não, eu tinha aqui. Isso. Então, tem o apalpador. Deixa eu pegar um aqui. É uma ferramenta. Do mesmo que tem o mapa lá atrás, né? Que é indispensável ter o mapa. O apalpador. Cadê aqui? O apalpador é indispensável. Porque ao longo do dia, a nossa mão vai cansando, né? A minha mão nem tanto, porque eu já tô meio calejado, né? Então, eu aperto o pé do pessoal o dia inteiro, dificilmente me dói a mão. Mas quando tá começando, tem que ter o apalpador. Aí você, com o apalpador, você faz movimentos de... De... Né? De cima e embaixo. Imagina apertar tudo isso com o dedo. Com o apalpador, ó. Com o dedo, você tem que ficar. Olha quanto o movimento. A mão começa a doer. Então, é importante ter o apalpador. E o mapa, né? Pessoal... O mapa você tem, né, Clarice? Tem. Tá aqui na parede. Isso. O pessoal vê o mapa. O pessoal fica assim. Nossa, que legal. Olha lá, ó. Yes. Aí, ó. Mandei pra ela lá no Rio Grande do Norte. Que bacana. E assim. Eu também quero. Isso. Então, pra mandar pra você aí, o apalpador e o mapa, cada um é 60 reais. Pra você ou pra quem estiver assistindo o nosso bate-papo depois e querer adquirir. Tá? A gente põe no correio e você recebe aí. Tá? O que mais? Professor, o aquecimento antes de começar a terapia mesmo, ela deve durar quantos minutos? Ah, não tem um tempo aí. É pra quebrar o gelo ali. É pra... É... Pô, quanto? Um minuto. Um minutinho. É? É, um minutinho. Um minutinho, dois, né? Sim. É mais pra... Lógico. É pra aquecer, né? É pra aquecer. Aquecer o pé e também quebrar o gelo. Tem pessoas que têm uma certa... Ai, vai pôr a mão no meu pé. Ai, vai pôr a mão no meu pé. Então, você vai lá, faz o... Cadê eu aqui? Faz o apalpamento, aperta pra lá. Sabe? A pessoa já perdeu essa coisa que você tá com a mão nos pés dela. Então, já quebrou essa resistência. E... Nossa, minha imagem parece que montou. Aqui, tô tranquilo. É. Quebrou a resistência e você já fez alguma coisa. Mexe pra trás, traz pra frente. Procura buscar todo o alongamento no pé. Vira um pouquinho pra lá. Vira um pouquinho pra cá. Rotaciona os dedos, né? O pé. Outra coisa. Quando... Sempre quando fazer... Quando fizer movimento de rotação... Sempre quando fazer movimento de rotação... Isso tá na... Tá na apostila. Movimenta anti-horário primeiro. Né? Anti-horário. E depois devolve o movimento no horário. Isso é importante, tá? Todo movimento de rotação... Primeiro faz anti-horário. E depois devolve o movimento no horário. Tá bem? Entendi. Sabe por quê? Vai perguntar? Eu não lembro agora. Não, eu ia procurar na apostila depois. Quer saber já ou você procura na apostila? Não, pode falar. Que eu já tô anotando. Você viu de novo. Eu cutuquei ela e ela falou o não de novo. Não, pode falar. Não, pra você falar não. Não, pra você falar... Ah, não, pode falar. Tá certo, é verdade. Não, pode falar. Oi, Clarice. Posso falar por quê? Pode. Porque nós funcionamos no sentido anti-horário, né? Anti? Não, no sentido horário. Desculpa. Isso. Recapitula lá. A gente começa no anti-horário e finaliza o movimento no horário. Isso. Por que disso tudo? Vai, Clarice. Estava certa que você se confundiu no que você falou. Responde de novo. Não. Porque nós funcionamos no sentido horário, né? Então, nós tivemos que começar no anti-horário e voltar ao horário. Isso. Senão eu jogo você pra fora da galáxia. Fora do sistema solar. Entendeu? Nós temos movimento e rotação. E a gente vai falando sobre isso. A gente começa a falar sobre um campo energético super interessante. Que são os nossos chakras. Já ouviram falar dos chakras? Sim, Clarice? Sim. Sim, sim. Ou sim, sim. Mais ou menos? Não. Já ouvi falar. Não. De novo, não na frente. Você pegou o não da Tuani pra você. Já ouviu falar dos chakras, Clarice? Sim. Sim. Isso. Você viu, Tuani, como pega esse negócio do não? Então, olha, eu vou partir pro encerramento. Nós já estamos com mais de uma hora aqui, hein? O nosso corpo, ele é cravado de pontos energéticos. Cravado, 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 cravado. Esses pontos energéticos se chamam chakras. Ou chakras. E cada chakra, ele emite luz. E essa luz é acompanhada de cor. Por isso a cromoterapia. Lembra da cromoterapia que eu faço? Por isso a cromoterapia. E os chakras, eles necessariamente precisam estar trabalhando no sentido... Horário. Horário. Entendeu? Então, se eu faço um movimento anti-horário e deixo anti-horário, eu estou desarmonizando o chakra. Entendeu? Ah, entendi. Por isso que ele tem que ser primeiro, pra depois ele harmonizar no sentido horário. Ah, isso. Então, a gente aquece anti-horário e devolve horário. Devolve horário e a pessoa, o reloginho dela, começa a harmonizar. Entendeu? Tira uma dúvida minha também. Diga. Eu não sei se tem na postila, tá? Porque sempre tem que começar pelo pé direito. Ah, boa pergunta. Tá vendo? Duro que a aula já deu. A gente podia terminar já essa aula de hoje, né? Mas eu vou responder pra você, eu não vou fugir da pergunta. Por que começar pelo pé direito? O lado nosso direito é o nosso lado racional. Nosso lado lógico. E o lado esquerdo é o nosso lado emocional. Então, eu adotei essa forma pelo seguinte. Porque eu entendo que eu primeiro preciso harmonizar o lado racional da pessoa. Eu preciso primeiro dar uma cutucada, né? Dar uma mexida no lado racional, no lado lógico. Depois que o pé direito já está trabalhado, harmonizado, ou quase 100% harmonizado, né? Aí eu vou pro pé esquerdo. Trabalhar o emocional. Quando eu for trabalhar o emocional, geralmente o pé esquerdo, ele vai ter mais sensibilidade do que o pé direito. Normalmente. É quase 100% isso. E por que dói mais o pé esquerdo? Porque nós estamos muito mais abalados emocionalmente do que abalados racionalmente. Então, a sociedade como um todo, nós vivemos um momento de questões emocionais abaladas. Saúde. Obrigada. Desculpa. Então, é por isso. E se eu for fazer primeiro o pé esquerdo, porque assim, eu fiz o pé direito. Eu fiz o pé direito e vou para o pé esquerdo. Quando eu faço o pé esquerdo, a pessoa vai sentir um negócio diferente. Uma dorzinha a mais, mas vai subir também um negocinho diferente. O seu lado esquerdo do corpo, ele vai buscar ajuda em algum lugar. Como o pé direito, o seu lado direito, já recebeu um suporte, o seu lado esquerdo vai encontrar ajuda no lado direito. E aí, a pessoa, a tendência é não desaguar. Se eu começar no pé esquerdo, e não ainda trabalhar o pé direito, quando aquela coisa começar a subir na pessoa, o seu lado esquerdo vai pedir ajuda para o lado direito. O lado direito vai ter ajuda para oferecer? Não. Já fazendo o certo, dependendo do estágio da terapia, a pessoa se emociona, dependendo do quanto está intensa a terapia. Por isso, trabalhar a parte emocional, não vai cutucar os pontinhos emocionais, se você não tem habilidade para fazer isso. Senão, o cliente começa a chorar, se desarmonizar na poltrona. Se você não sabe o que fazer, você faz o que? Abraça ele e chora junto? Não pode. Você tem que confortá-lo, oferecer um lencinho, coisa e tal, mas tem que manter a sua postura de terapeuta. Tá bem? Respondi a pergunta, Tuani? Sim, estou lá no fundo. Entendeu? Sim. Faz sentido? Sim, muito. Muito, isso. Quando faz sentido e entra aqui, a gente não esquece. Então, se não fez sentido e não entendeu, você pergunta e que eu explico de novo. Eu não entendi a senhora. É isso aí, Clarice? É isso daí? É isso aí. Tá certo. Já teve algum cliente seu que já deu uma desaguada ou não? Já, já teve duas que choraram. Isso. E qual foi a sua postura? Então, eu dei um lenço a ela e conversei um pouco com ela, dei uma parada na reflexo e aí as duas se abriram. As duas falaram que lembraram de algo no passado e que algo que elas não gostaram que aconteceu com elas, então elas se abriram. Então, eu conversei um pouquinho, mas eu não invadi a privacidade delas, eu deixei elas falar só o que elas queriam falar. E depois a gente retomou, Arthur. É um momento muito precioso da terapia quando isso ocorre. E a gente precisa, enquanto terapeuta, sorver o melhor disso tudo. É um momento mágico na terapia. Pô, já que é um momento mágico, eu vou fazer todo o meu cliente chorar. Negativo. Negativo. Eu tenho que trabalhar para que isso não ocorra. Mas, se todo cliente que vier, se eu quiser fazer que todos eles chorem, eu sei como fazer. Mas, eu não uso isso como estratégia, para mostrar que ele tem fragilidade e que eu sei alguma coisa. Quando ocorre, é porque a coisa vem de uma forma natural. Se eu vejo que é necessário, que é importante, eu dou um jeitinho. Mas, se eu vejo que não é necessário, eu vou controlando, para que ele não chegue nesse ponto. Mas, é um momento muito rico. Muito precioso. Então, conduta. Tuane e Clarice. Vocês precisam ter uma caixinha de lenço. Uma caixinha de lenço bonitinha. Bonitinha. Sabe? Não adianta ter um rolo de papel higiênico do mais caro que existe na praça. Por favor, papel higiênico não. Eu vou descuidar aqui. Isso, é isso aí. Isso. Uma caixinha. Dessa, ou de uma outra marca. Mas, uma caixinha de lenço. Você oferece o lenço para a pessoa. É diferente de oferecer aquele papel mais macio que todo mundo conhece. Aquele mais macio é um rolo de papel higiênico. Não é elegante. Entendeu? Então, tenha sempre ali no jeitinho. A mão. Tudo a mão. Tudo a mão. Uma outra coisa. Outra dica. A última dica antes de encerrar. Permaneça sempre com o seu cliente. Durante a terapia. Não saia de perto dele. Mais do que um metro.